O Animal do Pará Pra começar essa... Foi difícil seguir a vida sem ti E aí? Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de benção Mas hoje não faz mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando E a Londres Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Que perde é quem trai E fudeu Pra começar essa música Lembrar do seu Então bora Então bora E você vai Já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem a você Virou desequilíbrio pra viver Só os melhores Só os principais É Londres Púbio Púbio Será que eu vacilei Naquele dia que eu me entreguei É o balido pra treze Eu faço de tudo pra não me lembrar E aí Seu vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar Vai dançando! E fudeu Só dessa música Lembrar você Lembrar você Lembrar você E fudeu Só dessa música Lembrar você Lembrar você Vem mais! Arrripe! A DJ Patrese! 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 É o balido pra treze! Deturato! Eu sei que agora Quero voltar para mim E o que? Não sei se ainda Sinto o mesmo por ti É que agora Eu mudei Não sei se te quero Aqui Já não é o mesmo Não É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me ensino São as melhores e você dança E curte Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! E o que? Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Bora Tichucão! Tinha te abraçado Mas tinha te sentido mais É a Emily que tá aí, hein? Como se... Se a última vez Nojenta Vai mais uma pra cima Tô te falando que as melhores Aqui no Londres E você baila pra... O baile E a quinta no TBT! O TBT de hoje é com a sua foto E o tempo que o nosso amor Era só E aí, careca! Bora, garoto! Não dá pra acreditar E aí, meu parceiro, porra! Já aqui comigo também Um abraço, meu irmão! Bora, pipirinha! Bora, irmão! De me tirar Tá comigo, meu irmão! Começando! E aí! Não combinar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, pensei querer Mas tudo que eu quero é você E hoje? Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Patre, Patreze E é, 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 é Se a noite me deixa só E é filé E os braços teus E eu choro no trato Sem rir Não sei se isso é um falso amor Ou se eu acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então, porra, se for um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim E o que? Eu quero que pense em mim Pense em mim Prova-te e pensa em mim DJ Patreze Quando beijar a boca Mela lhe beijar Pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Prova-te e pensa em mim Pense em mim Cinco no pente Aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasto Só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra no malandro E quer se amarra Aí, Zé Neto MT Esse é o DJ Paulinho Bora pra cima Quem é doce pede MD Quem precisa sei que Que é sensação de poder Cê quer MT, só quer MT Trouxa amiguinha nova É doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praia de RJ Os maloca de SP Sempre chique como deve ser Por isso que eu vou passar Nas de verdade Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem É de quatro novinha Você é sensacional Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau Mas de lá de novinha Assim eu vou passar mal Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau É de quatro novinha Você é sensacional Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau No partidão E vem, e vem no partidão If my face don't know where I am Cause I got my jobs from Amsterdam Cause I got my jobs from Amsterdam If my face don't know where I am Já tô na lourdes Amsterdam, Amsterdam Um, dois, três, vai virando, virando, virando Eu não vou Jogo Vem, ovo Perdei, oficial Bora, piti, pega Pega, piti, pega Bora, piti, pega Bora, piti, pega Bora, piti, pega Vai Não partidão Vem, não partidão Vem E agora vai Na batida vem E a galera vai no clima, vai no clima, vai no clima, vai no clima, vai Joga pra cima, joga pra cima Vai pra cima, meu irmão Pusca veludana Pichipo enraivado Pichipo enraivado Pichipo enraivado Pichipo enraivado Pichipo enraivado Pichipo enraivado É o dodozinho, porra Solta a cachorrada, os pitibu tão com sede Solta a cachorrada, os pitibu tão com sede Tudo é bobeira, os pitibu te devora Talhas de ladrão Talhas de ladrão Talhas de ladrão Só no caqueado, vai Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o caqueado Olha o caqueado É do jeito, pai Pra cima Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa E é muito caqueado É muito caqueado Te liga E ele é só o atrasse E deixa o cara abraço O melhor parceiro Gustavo Gustavo Lopes E a toda a nossa GDM Música Pode vim, pode vim Pode vim que é nóis, não tem para ninguém Pode vim que é nóis, não tem para ninguém E aí? Só nota de cem, só nota de cem Só nota de cem, só nota de cem Então fogo no parque, então fogo no parque O bagulho tá doido, tá doido Pegaram o toro, pegaram o toro, pegaram o toro Pus me, and then just hunt me Till I can get my satisfaction Patrese Pus pus me, and then just hunt me Till I can get my satisfaction Pus me, and then just hunt me Orripe, a DJ Patrese Bota esse bagulho, vai endoidar, garoto Salsifogos agora E a Londra Chama esse sapo agora, papai, vem Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Não chama, vai! O sap, o sap, o sapinho faz a... Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar Vai lá, vai lá, vai! Chama o sapinho É o donozinho É cacinhado, é lunes papai Conga, 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 conga Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão, tá doidão o boladão Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca É do jeito, meu irmão! É uma mistura do Horena, mãe! Bato, 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 bato Vem cá, trapa do tubarão 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 Vem cá, trapa do tubarão Tubarão Vem cá, trapa do tubarão Tubarão Bora, pipirinha Oh, novinha, Santa Pampa Olha as gozadas que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem É o Duduzinho, porra Olha essa dupla aí O pipirinha e o limão Sai que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu papo Toma, 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 toma Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega Uh, uh Pit pega Vai pra cima Os pit bull já tão mil graus Sem colheridão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dando com as periquita do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Tu fica no pit Você chega pra cima E a fraca é dizer que tu gosta Tu fica no pit É muita onda, meu irmão Tini, tini, tini Você falou pra fulana A fulana falou pra secona A cigana com a tempo abertona O que é que tu é? Rapaz eu sou casado Minha mente fica assim Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Música Bota pra quebrar Jurei nunca te perdoar Lá vai Bora careca, pra cima Alô esqui Eu gostei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Mas vem Neto MT Esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Mas você estragou O Homem do Baile Conce do jeito O Homem do Baile Mas no teu amor eu quero ver Te diga E eu tô disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez A minha tropa A tropa né A cápsula Da P2 A régua é muita onda Pra cima E deixa o Mano Abraça Vem para a Misa A nome que seja minha Joyce Cossino A cara que tá no benço Hoje comemos nosso aniversário Aqui a gente A mulher católica do jurul A mulher católica do jurul Baila do Ba-trece Trece, trece, trece É o baile do Ba-trece Trece, trece Como é que é? Baila do Ba-trece Trece, trece, trece É o baile do Ba-trece Trece E agora vem Vem No verão Se ano No verão Ele quer A corda A corda E vai dançar, bora! 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 Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada, somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Te liga no bagulho Eu tiro a roupa do meu corpo E o bagulho é doido Eu vou pra lua pé ou de trem Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca, eu sou maluca Quem gosta é o Skilda Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Eu vou revelar um segredo E aí? Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encaminho Nem com certo ao pé Nem com certo ao pé Mas eu ainda não sei se posso me entregar Só por isso Eu vou fazer uma resposta Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Somos melhores Que eu sou pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Marcante! Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque parar pra refletir Se o meu reflexo é você Reaprendindo na sua vida Compartilhando prazer E a galera vai dançando Vai dançando Vai dançando Mais uma! Do jeito! Roda! Batidão! Patré Patrese Diz agora! Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Você errou seus beijos E você nos diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração O baile! Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez você chorar Por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois Tu lembra aí! O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois De nós dois Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Só acho melhor! Teu nome e do meu coração DJ Patrese O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais obtus Te fazer feliz Essa paixão é o que todo Queimando o poder E vamos sofrer E aí chão de sem freio Tá aqui comigo Um abraço garoto Coração Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Uma manha de domingo Tocou no celular Mais uma! Havia uma mensagem Que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Sinto muito mais que é bom Enquanto durou E é pra cantar! Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Que matam, machucam o coração Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Fala agora, vai! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor A galera nós marcantes Curtindo E a gente detonando o sucesso Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Mas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui E quando? Quando a chuva cai Eu penso em você E aí, Júnior! Moleque! Eu sinto teu beijo Quando a chuva Com o baile Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Vem me amar Vem dançar Vem tomar todas Aqui no Londres Eu te juro não deu Mais uma! Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu A lua Canta, vai! Você só me fez sofrer Você me feriu Mais uma vez! Mais uma vez! E aí, Júnior! E aí! Eu todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando Meu amor Meu amor pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu fã Foi como um filme de amor E a pã Que você me conquistou Foi como um filme de amor Lá, 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 lá Que você me conquistou Toma mais um Música Só na moral, só na manha E o sucesso rolando, vai! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Diz agora A tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade Patre, Patreze Eu lembrei de te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Lembra! Como eu lembrei de você Hoje eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você DJ Patreze Patreze Tá chegando Tudo é um crocodilo Bicho bom O brabo tem nome, porra É o Neno no beat Patreze Vem morenice Desfazer a moreno aqui Vem morenice Desfazer a moreno aqui Quinze minutos De sentar Caso você se ilude Vem morenice Desfazer a moreno aqui Vem morenice Desfazer a moreno aqui Quinze minutos De sentar Caso você se ilude Vem morenice Desfazer a moreno aqui Vem morenice Desfazer a moreno aqui Quinze minutos De sentar Caso você se ilude Vem morenice Vai no tomatoma Vai Vai no tomatoma Vai Vai no tomatoma Ai Ai caralho Vem morenice Vai no tomatoma Vai Vai no tomatoma E agora? E agora? Então toma Toma E aí meu parceiro Porra Já que Brancetto com a gente Tá de volta Porra 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 Atrás do caminhão Ela vem me dando sentado É o baile do Patrese É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem E aí Rodrigão? Quatro novinha você é sensacional Trova xereca no pau Trova xereca no pau Fica de lado novinha Assim eu vou passar mal Trova xereca no pau Trova xereca no pau Fica de quatro novinha você é sensacional Trova xereca no pau Trova xereca no pau E aí DJ Natan Vai rodar pô ela Vai jacaré jacaré pô ela E é do jeito Vem Pô novecentos Tá ligado aquele gol bolinha Aquele gol quadrado Eles tão famosão mano Várias mina querendo E agora? Vamos aí partiu Cada um vai com um mano Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar Bora começar Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Esquece Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas com os pacos cheios de nove Bora bebê E os badim O que? Eu quero sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Aqui é crocodilo meu amor O que? Você tá pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E a do G É no som da batida do Toba Xeré com a Copopa Quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto Pra sala da sala Pra lá de uma dança Embalando Minha preferida Santa, 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 santa Bora pipirinha Quero deixar o DJ doido já E aí o Limão tá na Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena Tu por cima cavocando Ebolando devagar Irmão é parceiro Irmão é velho agora Olha o Paulo Caiu no meu papim Já era Caiu o bagulho Vem dançando 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 Caiu no meu papim Já era Caiu o bagulho Vem dançando Vem dançando Vem dançando Vem dançando E a galera vai chegando E a gente detonando Só as melhores Pra você curtir Não se dançar É aqui no Londres Vamos que vamos E aí meu parceiro Skill Já presente com a gente Também Ele o careca Minha GDS Snack Pode vir na vinheta Que a buceta não vai Olha o Pipirinha Tá em todos Bora de mão Bora de mão E aí Pamela Saiu no meu papim Saiu o bagulho Eu fui Dia mais alto Tchik Tok vai Bate a palminha Dá uma giradinha Começa a mexer Bola Hip Bola Hip Bola Hip Bola Hip Bola Vai rebolando Vai dançando Hip Bola Do jeito Hip Bola Hip Bola Hip Bola Hip Bola Esse é o pique dos pê Pra dia é só isso Eu digo pra você Joga o pezinho Parte a palminha Dá uma giradinha Começa a mexer Hip Bola Hip Bola Hip Bola Hip Bola Hip Bola Ela pensa nemen no trabalho Ela sonha comigo Tormindo Ela tenta tirar Manoçayu Viciou no leitinho Mas colina Eu to na boca E na mente dela Quero ver Esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Safado gostoso do sexo O homem do baile mais famoso do barato Vou te pegar bolado, não ligo, quer deixar no figio, eu deixo, quer vim com a minha base, eu quero, ai para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prestei no suporte, no bolso com várias notas, emoji babando, foto logo cedo, fala baixinho Fala pra mim, fala meu nome, ai preto, ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam, sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda, provou uma vez a... Vem dançando, vem dançando Fala pra mim, ai preto Se for o baixinho, ai preto Gere pra mim, ó, fala baixinho Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo E deixa um abraço também nosso parceiro O mestre do céu Aniversário do cabuloso hoje, né? Vai pagar todas as coisas, vamos ver Porra nenhuma tu tava na Rio, porra Porra nenhuma tu tava na Rio, porra Porra nenhuma tu tava na Rio, porra Quei cansada do serviço, quero me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa, olha vem pra minha casa Joga e vai! E é Londra! E é Londra! Olha a musa! Vai joga, vai joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Bora, irmão! Esse é os três macetes, pra conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer E no terceiro vai! Paca, pica, 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 pica Vai que canta Pica, pica pra você, pica, pica pra você Eu, eu, eu duvido Que você ia cantar uma dessas Kikarimi brereca Sar erstmal em mim brereca Dança aqui, Felipe Sar embaraza Sar PowerPoint Dança aqui, Felipe Dança ou Felipe Lápich Dança em mim brereca Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Deixa, era isso mesmo O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Xande sem preenho Que ele pique Bora, Xande Pra cima Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou no galho É a Naya Adversário da Naya Macedo Ela que tá no berço hoje, parabéns Naya Felicidades Comemorando com os amigos aí Seu adversário hoje aqui no Londres Bora pra cima aqui, a noite é uma criança Prepara Ela vem na cavalgada Toda tatuada Que puta rara, que puta mexicana Que puta rara, que puta mexicana Toma, 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 toma Vem dançando, vai saca, vai saca, vai saca Bora Xande, rola pra cima, meu irmão Que o bagulho vai ficar mil graus, já, já É tudo na conta da musa, ela paga tudo Que puta rara, puta mexicana Com todo real No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a data, silicone na raba, no clima do México, mexe com linda Grita alfa do Mandela, com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tu deve Dá-lhe uma dentada, meu animal Dá-lhe uma dentada, meu animal Crocodilo O animal do Pará 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 A CIDADE NO BRASIL